E a sensibilidade nunca tiveram, muito menos disposição para fazer diligência e veram onde o nosso povo está sendo assassinado. E às vezes parte inclusive pelos milicianos. Senhor presidente, em resposta ao deputado Márcio Gerri, que disse que o governo tem obstruído as sessões por obstruir, para atrapalhar os trabalhos, não é verdade? O governo tem obstruído sempre que há algum impedimento aos nossos trabalhos, ou que haja alguma questão que esteja sendo colocada, atropelando o regimento e atropelando também o diálogo que é necessário entre as demais vertentes no parlamento. Eu ouvi suas explicações, considero uma pessoa muito sensata, mas não convenceu. As explicações não convenceram. Falar em nome de uma comissão, quando é a sua opinião unilateral, isso realmente não condiz com a altura do seu cargo. E eu vi também aqui um deputado falando que muitas pessoas têm morrido, pessoas morrendo inclusive através de milicianos, dando a entender que é alguma questão relacionada ao governo. Veja só, muitas pessoas têm morrido também, policiais têm morrido através de traficantes, através de traficantes, como o próprio Cabo Santos no Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em que todos se calaram nesse parlamento. E eu estou indo hoje para a comissão, para o Conselho de Ética, para finalizar. Sabe por quê? Porque eu falei que o PT era partido dos traficantes. Eles podem chamar, chamar-nos de milicianos, mas não conseguem ouvir que tem ligação com traficantes. Obrigado. Obrigado, deputado.